Olá, meus amigos do canal da Classe de Carros, hoje eu trago para vocês esse aqui é um Chevrolet Onix LT 1.08 válvulas, veículo flex, ano 2013, muito bem conservado, dá uma olhada nos detalhes, aqui o acabamento dianteiro, conta com manual e chave reserva o veículo, 4 calotas, freios ABS, dá uma olhada no pneu, está em ótimo estado, veículo contém alarme, vou mostrar a parte interna aqui para vocês, vidros elétricos, travas elétricas, maçaneta cromada, aqui os detalhes, retrovisores manuais, controle de farol, ajuste de volante, ajuste do banco do motorista, os bancos são vestidos em tecido, os bancos personalizados com as linhas laranjas, dá uma olhada aqui na amplitude do veículo, conta com airbags frontais para motorista e passageiro, câmbio manual de 5 velocidades, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro, travamento central das portas, painel multivídea, vou ligar aqui o carro para vocês, dá uma olhada aqui, 59 mil camisodados, está muito novo, esse aqui é um Onix LT ano 2013, motor 1.0, conta com direção hidráulica, aqui os detalhes, conexão bluetooth, entrada auxiliar e USB, veículo completíssimo, tem que buscar um veículo para família, para uso diário ou uso comercial, esse carro vai servir muito bem, está aqui a parte traseira do veículo, detalhes do alto-falante, amplitude, conta com dois encostos de cabeça, os cintos de três pontos, os bancos são rebatíveis e bipartidos, você ganha um espaço maior no interior do seu porta-malas, está querendo saber o preço desse carro? É só acessar vocêdecarro.com e tirar todas as suas dúvidas com os de nossos consultores, chave multifuncional, uma olhada aqui no porta-malas, aqui os detalhes da borracha, inteiramente novas, com os bancos rebatidos você ganha espaço maior aqui no interior do porta-malas, é, meus amigos, está procurando um veículo completo e econômico, esse é o carro para vocês, esse aqui é um Onix LT, motor 1.08 válvulas, veículo flex no ano 2013, carro está com baixo KM, conta com manual chave reserva, você vai encontrar esse carro aqui na Classific Arros, rua Cadolina, Floriança, no Guadabara, em Campinas, nosso telefone 3243-6665, ou acesse nosso site, vocêjecarro.com, essa é a Classific Arros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para logo!